Isaac Gospio Produções Tudo que você pediu a Deus Já está lindo Esses dias Deus te veio chorar No canto escondido Você não consegue afalar Só ouve o teu serido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo A sua alma Penso que essas lágrimas no rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que nessa luta logo Vai passar Tá doendo mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer E vai chegar A solução pra tudo Que lhe aconteceu Se você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus E o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo A sua alma Mas o que eu p appointments Ele está enviando o consolo A sua alma E que o Deus que me enviou E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa que vai chegar A força da tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você quer Só não se desespere pelo amor de Deus Exaqui, gospel, produções Esse sim é moral Exaqui, gospel, produções Esse sim é moral Antes que o Galo cante por três vezes Tu me negarás Disse Jesus a Pedro E Pedro lhe falou Te digo, meu Senhor, se preciso morrer Morrerei contigo Mas não te nego O meu mestre E na madrugada ria Os soldados lhe batiam Sem temor e sem perdão Porém, Pedro olhava Não acreditava No que estava vendo Então, uma mulher Se Pedro se aproximou E lhe perguntou Tu és o ex-memor Porém, o que Pedro via Era o olhar do meio O mestre Procurando o seu olhar Que o Galo cantor Que o Galo cantou Foi grande ator Na alma de Pedro Oh, no marco Olhar de Jesus No olhar de Pedro Pedro se lembrou E até sobrou De arrependimento É assim o seu olhar Mais profundo que o mar Mais forte que o lucão Mais pedoço que o vento De que qualquer pensamento É o olhar de meu Jesus Dentro do seu troço É assim o seu olhar Era grande que ele está Brilha mais que de avanço Porta mais do que da falha O olhar de Deus não falha Pode crer que esse olhar Está olhando pra você Isaac Góspel Produções Esse sim é moral É assim o seu olhar Mais profundo que o mar Mais forte que o lucão Mais pedoço que o vento Do que qualquer pensamento É o olhar de meu Jesus Dentro do seu coração É assim o seu olhar Era grande que ele está Brilha mais que de avanço Porta mais do que da falha O olhar de Deus não falha Pode crer que esse olhar Está olhando pra você Isaac Góspel Produções Esse sim é moral Não quero saber o que andam dizendo Por aí Esta história sempre se repete Vai ser sempre assim Tem pessoas que não gostam De ver seu irmão Receber a vitória Seu sucesso me deixa frito E incomoda Então se falam de mim Eu vou subindo os degraus Da vida pela fé Querem me ver no chão Mas eu estou sempre de pé Querem me ver na lona Mas ainda estou aqui É pra viveram de mim Eu vou levando a minha cruz E vão sem reclamar Às vezes tantas canonas Me fazem chorar Mas quem me escolheu foi Deus Foi seu vá Podem jogar Pedras pra me atingir Comigo está Ele e o filho de Davi Podem tramar Planos pra me destruir Me joguem na fornalha Mas não vou morrer ali Podem fazer Últifas reuniões Pra ver meu fim Lá na cova dos leões Mas vou sair Vivo e sem um arranhão Estou guardado Da palma dos leões Eu quero saber o que andam dizendo Por aí Esta história sempre se repete Vai ser sempre assim Tem pessoas que não gostam de ver seu irmão Receber a vitória Seu sucesso me deixa aflito Me incomoda Tem prazer falar de mim Eu vou subindo os degraus da vida pela fé Querem me ver no chão Mas eu estou sempre de pé Querem me ver na lona Mas ainda estou aqui É pra viveram de mim Eu vou levando a minha cruz e vou sem reclamar As velhas santas canonas me fazem chorar Mas quem me escolheu foi Deus Foi Deus Podem jogar Pedras pra me atingir Comigo está Ele e o filho de Davi Podem tramar Planos pra me destruir Me joguem na fornalha Mas não vou morrer ali Podem fazer Últifas reuniões Pra ver meu fim Lá na cova dos leões Mas vou sair Vivo e sem um arranhão Estou guardado da paz Mas estão de mim Eu vou subindo os degraus da vida pela fé Querem me ver no chão Mas eu estou sempre de pé Querem me ver na lona Mas ainda estou aqui É pra viveram de mim Eu vou levando a minha cruz e vou sem reclamar As velhas santas canonas me fazem chorar Mas quem me escolheu foi Deus Foi Deus Podem jogar Pedras pra me atingir Comigo está Ele e o filho de Davi Podem tramar Planos pra me destruir Me joguem na fornalha Mas não vou morrer ali Podem fazer Últifas reuniões Pra ver meu fim Lá na cova dos leões Mas vou sair Vivo e sem um arranhão Estou guardado da palma Descobre Isaac Gospio Produções Esse sim É moral Minha mãe é simples Maria Me criava com tanta alegria E eu pensando na cruz José era um bom carpinteiro Me ensinava a lavrar o madeiro E eu pensando na cruz E o menino no templo ensinando E os mestres me perguntando E eu pensando na cruz Só batista no rio E o espírito em mim repulsando E eu pensando na cruz Sobre as águas eu dei Pou e peixe eu multipliquei E pro cego mostrei minha luz A cada milagre eu estava mais perto da cruz Os povos eu ressuscitei Os povos eu ressuscitei Os depósitos eu purifiquei E os cativos eu libertava A cada milagre mais perto da cruz A cada milagre mais perto da cruz eu estava Então enfim me deparei Frente a frente com a cruz O meu pai fez a promessa Pra cumprir eu me propus O tempo todo eu sabia Que na cruz naquele dia Eu teria que morrer E hoje aqui eu me deparo Frente a frente com você Estou olhando nos seus olhos Vim aqui pra te dizer Não tenha medo eu sou Jesus Quando eu pensava na cruz Estava pensando em você Sobre as águas eu dei Pou e peixe eu multipliquei E pro cego mostrei minha luz A cada milagre eu estava Mais perto da cruz Os povos eu ressuscitei Os depósitos eu purifiquei E os cativos eu libertava A cada milagre mais perto da cruz Eu estava Então enfim me deparei Frente a frente com a cruz O meu pai fez a promessa Pra cumprir eu me propus O tempo todo eu sabia E na cruz naquele dia Eu teria que morrer E hoje aqui eu me deparo Frente a frente com você Estou olhando nos seus olhos Vim aqui pra te dizer Não tenha medo eu sou Jesus Quando eu pensava na cruz Estava pensando em você Essa aqui gosta de outros sonhos Eu sei sim É moral Quem viu minha vida no passado Não conhece minha vida agora Eu vivia uma vida no pecado Deus mudou a minha história Eu andava feito um barco na deriva Aceitado pelas sombras deste mundo Mas Jesus um belo dia me encontrou Com suas mãos me tirou De uma pergunta que eu sinto Eu andava sem destino em uma estrada De cabeça forroada Vivemos sem inspiração Mas Jesus conhecendo minha sorte Livrou-me das garras da morte Me arrancou da predição Hoje quem olha pra mim Não consegue entender Outros já estão dizendo Quem te viu e quem te vê Foi como água vira fino Alguém disse com o entadinho Estou pagando a ver O coração que era vazio Se a alegria reeleceu E a paz que eu não tinha Em seguida reeleceu Meu caminho abandou Minha vida transformou E hoje eu sou filho de Deus Sou filho de Deus Viva pra Deus Adeus escravidão Minha vida é via de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Sou filho de Deus Viva pra Deus Adeus escravidão Minha vida é via de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Isaac gosta do sonhos Esse sim é moral Eu andava sem vestida empastada De cabeça cordolada Vivendo sem inspiração Mas Jesus conhecendo minha sorte Livrou-me das garras da morte Me arrancou da predição Hoje quem olha pra mim Não consegue entender Outros já estão dizendo Quem te viu e quem te vê Fui do luar pra virar filha Alguém disse coitadinho Estou pagando pra ver O coração que era vazio De alegria dele encheu E a paz que eu não tinha Em seguida reeleceu Meu caminho abandou Minha vida transformou E hoje eu sou filho de Deus Sou filho de Deus Viva pra Deus Adeus escravidão Minha vida é via de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Sou filho de Deus Viva pra Deus Adeus escravidão Minha vida é via de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Minha vida é via de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Exaqui Cosme Produções Esse sim é moral Um filho pode perder o seu amor Viver sem ela Um amante pode perder o seu amor Viver sem ele Um rei pode perder o seu reinar Viver sem ele A flor pode perder o seu perfume Viver sem ele Pode ver sem Deus Não faz nenhum sentido É como um peixe fora da água Um perigo É como um pássaro que não pode vulgar Viver sem Deus não dá Viver sem Deus não dá Viver sem Deus não dá É uma noite de tortura Merida que não tem cura Viver sem Deus não dá Viver sem Deus não dá Viver sem Deus não dá É abelha sem o pé É estrela sem o céu Viver sem Deus não dá Viver sem Deus não dá É abelha sem o pé É abelha sem o pé É estrela sem o céu Viver sem Deus não dá É abelha sem Deus não dá É estrela sem o céu Ver sem Deus não dá É estrela sem o pé 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 Isaac Góspio Produções Esse sim é moral Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Vermelhei de cabeça Obispo o sério Loucura, tristezas É parte de mim Vou ter que ver os fios Do pecado que eu quiser A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços do chão Minha alma avagava Na escura Nas carras da morte O senhor da cruz Me mostrou na verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um desatelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já é estima Sou um dia de sol Mas já fui demorar Fui para a sua periga Fui para o estil do ar Verão sem calor Hoje eu sou pernante Mas já fui engano Já fui forticeira Hoje eu sou o senhor A alma ferida Graças a Deus Jesus consertou Isaac Góspel Produções Esse sim é moral Nas carras da morte O senhor me arrancou Me mostrou na verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um desatelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já é estima Sou um dia de sol Mas já fui demorar Fui barco a periga Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou pernante Mas já fui engano Já fui forticeira Hoje eu sou o assalto A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem Mas já é estima Sou um dia de sol Mas já fui demorar Fui barco a periga Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou o assalto Hoje eu sou verdade Mas já é estima Já fui forticeira Hoje eu sou o assalto A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Jovem 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 Jove Tchau, tchau.